Desce arro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus fiat te peguem um tiro na testa Ele te, ele te trepa Ele te, ele te entrava Calma essa guerra, para de graça Toca e fechou o quadrado Criminal creme, o que tu fazia? Vai passar no rádio, o amor está te enjogando O discurso faz o trem, mas caiu no outro Alemão caiu no sul Calma essa guerra Desce arro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus fiat te peguem um tiro na testa Ele te, ele te trepa Ele te, ele te enterra Desce arro guardado na minha garagem Vizinho pensando, vai! Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus fiat te peguem um tiro na testa Ele te, ele te trepa Ele te, ele te enterra Calma essa guerra, para de graça Toca e fechou o quadrado Criminal creme, o que tu fazia? Vai passar no rádio, o amor está te enjogando O discurso faz o trem, mas caiu Outro arro guardado na minha garagem Desce arro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus fiat te peguem um tiro na testa Ele te, ele te trepa Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Toca e fechou o quadrado O crime não treme, o que tu fazia? Vai passar no rádio, gosta de jogar esse jogo Sujo pra lá com o trem mais caro Outro arro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus fiat te peguem um tiro na testa Ele te, ele te terra Ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça Atenção, vai! Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus fiat te peguem um tiro na testa Ele te, ele te terra Ele te, ele te terra Neto LX Ao vivo aqui em Brasília Tá ligado? Sucesso! Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, tenho que me decidir Toda a minha hora eu vou dormir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu vou te machucar Você pega a sala Te deixa maluca Te deixa sem mal Te deixa sem fala Eu tenho certeza Que isso que nem fica sem nossa Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E na cavalo Eu vou precisar de uma sala Essa bunda chama atenção Por toda a favela Tô te esperando Eu já vou ler mais um anão Sim, a minha distração Mas eu não Vou pôr um anão na sua mão Não, 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 não Conhece esse golpe Eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se é que tem muita grana me esperando Eu posso me distrair Show! Da tua licença Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir É que tem muita grana me esperando Eu posso me distrair Eu posso te lançar Eu posso te lançar Me deixar maluca Te deixar sem falar Te deixar sem falar Eu tenho certeza que você nem fica sem alça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E minha cavala eu vou precisar de lançá-la Essa coisa chama atenção por toda a favela Tô te esperando Já vou ler mais um anão Sem a minha distração Mas eu não vou voando a nossa mão Não, 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 não Conheço esses copos Eu sei que é pura ficção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Show! Neto LX Neto LX Sucesso Brasília! Estourado! Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom tá só o mel Só copão e as vodka de sabor Atenção Brasília! Vai! Show! Vai no cão O sonzão Isso o filme Predão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Vai no cão O sonzão Isso o filme Predão Atenção! Atenção! Vai! Dentro da Galux Ela movimenta No beat do tute tute Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu panhando ela O pau torando Dentro da Galux Ela movimenta No beat do tute tute Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu torando ela O pau tá dando E choca com o braço e me faz o L Faz o X Faz o L Faz o X Faz o L Faz o X É o vivo em Brasília Sucesso NX Estourado Rolê de cidade de testou Os de nós não dá pra um taço ao mel Só copão e as vodka de sabor E as peças de fivela e chapéu Rai no cão, o sonzão, isso filme pretão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai no cão, o sonzão, isso filme pretão Atenção, atenção, vai! Dentro da Rai Lux Ela movimenta no vento do Tudud Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pau torando e eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lux Ela movimenta no vento do Tudud Foi! Ela roçando na fivela O pau torando e eu torando ela O pau torando Ao vivo em Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Ou faz o L Ou faz o L É! O rei dos palinões Dentro da Rai Lux Neto LX Sucesso! Neto LX Estourado! Sucesso Brasília! Neto LX Eu passei de nada Ela me viu Na rua da água Portando fuzil Vim mamar no peito Um pouco distante Me satisfaz Na onda do canque Tipo Hollywood Controla a vida bem possível É esse tipo Hollywood Controla a vida bem possível Barton Você é que toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e você é que dá É desse tipo Hollywood Se controla a vida, vem por cima e você é que tem a tomar, toma, toma, toma Se controla a vida, vem por cima e você é que dá Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e você é que dá Eu troco a mão pra cima e faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Eu passei de nada, ela me viu Na rua, na água, botando fuzil Vindo a mano grego, um pouco distante Me satisfaz na onda do canque Tipo Hollywood Controla a vida, ela vem pro cima e na xereca dela Toma, 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 toma Controla a vida, ela vem pro cima e na xereca Controla a vida, ela vem pro cima e na xereca dela Tipo Hollywood Trude! Outra vida bem possível Será que toma, toma, toma Com tu é a vida bem possível Será que vai tomar, toma Toma, toma , toma Outra vida bem possível Será que vai Malvivo em Brasília Neto L6 Oh! Sucesso carnaval Neto LX, ao vivo em Brasília Neto LX, estou grado É, meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador No carnaval quando você volar Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa pra todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um globoço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro Sem deseio, sem precisar Perigoso Joga a mão pra cima e faz o L Neto LX, estou grado Ao vivo em Brasília Mais dois poucos Sucesso Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontro em Salvador Um bom moço, um bom moço Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro Verdadeiro, escudeiro, escudeiro, sem precisar Perigoso Perigoso Neto LX Vai ser de verdade Vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Pra brigar sem fazer a rádio Ao vivo em Brasília Só tem medo no seu rádio Só tem medo no seu rádio Espor de fontes e massagem Trata que eles gostam que não tem piedade Te chame pra vim pra minha base Tá ligado com o gordinho vai ser sem massagem Te chame pra vim pra minha base Tá ligado com o gordinho vai ser sem massagem Brasília Pois eu tô na troca do rosto Só tem medo no seu rádio Só tem medo que a escuta Minha beta Só tem medo no seu rádio Só tem medo no seu rádio Acho eu tô na troca do bruxo Só tem medo do seu rádio Só tem medo no seu rádio Eu acho que me faça Toda golpe no seu rádio E me faça Só tem medo no seu rádio Só tem medo no meu rádio Como eu, o jogo não vai ser de verdade O nosso poder não manda o rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Te chega a se fazer a rádio Trapa do rosto, só tem menino no seu rádio Te for de fontes de maçã Aqueles gostam que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Senta pros menor que dá luz de conforto Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Chama a novinha pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Senta pros menor que dá luz de conforto Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa do gordo Vem pra tropa Sucesso, Brasília É o som do carnaval É o som do carnaval É o som do carnaval Sobe balão na data só de nenhum assunto É o som do carnaval É o som do carnaval É o som do carnaval O meu agulho vai ser de verdade Não vai poder não monto mais Pra tudo voltar com vontade A brisa sem fazer arra Falta a luz e eu só tenho menino no seu lado E pode fortes emoções O que eles gostam que nós não tem piedade Sobe pra mim pra minha mãe O meu agulho vai ser de verdade Não vai poder não monto mais Tô tudo, tô tudo, bota com vontade Neto NX Sucesso do verão! Alô Brasília Essa desgramada tava certa Milagou nessa vida de merda Cachaça, homenagem, fumaça e vale a ver Boa sacanagem Me bloqueou essa vela Me desbloqueia a vida Me desbloqueia a vida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade da tua 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 metida Ao vivo na Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Essa desgramada tava certa Me lavou nessa vida de merda Cachaça, homenagem, fumaça e várias erras Mossa canagem me bloqueou safela Me desbloqueei a vida Me desbloqueei a vida Tô com saudade da sua metida Tô com saudade Atexão brasileira, vai! Enquanto isso é todo, bota, bota, bota Quas bandidas, esse swing eu tô no bota, bota Quas bandidas Me desbloqueei a vida Me desbloqueei a vida Tô com saudade da tua metida 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 Não posso te enganar Não sinto medo de você Tô com saudade da tua metida 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 Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo Eu não vou ligar Juro eu não queria te machucar Eu sei que vai for eu silêncio Mas seu coração E pra ela é verdade Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certas é minha condição Joga a mão pra cima e faz joelho Ao vivo em Brasília Sucesso, todo mundo canta! Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais Mas não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E a liberdade te gerou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a nossa do mundo E era um dia a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a nossa do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E joga a mão pra cima e faz joelho Foi sucesso, rapaz 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 joelho É o vivo em Brasília Todo mundo falou Que o nosso amor Beijo negra, obrigado pelo carinho Mas Olha que não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Sucesso Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca Como vocês E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Show soud Net PL6 Pau do Vivo em Brasília zig O Sucesso Carnaval do Gordinho A Neto LX, ao vivo em Brasília Neto LX, e hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá fruta e me pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Hoje o que eu te disse, eu te disse lá pra você Aí tu chega na minha bração, não dá aquele gerdinho Acerta o canto da minha boca, não, não desejinho Safado, safado, safado Aí tu chega na minha bração, não dá aquele gerdinho Acerta o canto da minha boca, não, não desejinho Safado, safado Eu disse, porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha boca Oh, 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 amor, assim tu me complica Olha a dor do reverso na superação da cama repetida, amor Oh, 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 amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha boca Oh, 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 amor, assim tu me complica Olha a dor do reverso na superação da cama repetida, amor Sucesso, Brasília E hoje eu vou cair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tacar fogo nesse bolê Foi o que eu te disse antes de esbarrar você Aí tu chega na minha bração, não dá aquele gerdinho Acerta o canto da minha boca, não, não desejinho Safado, safado Safado, safado Aí tu chega na minha bração, não dá aquele gerdinho Acerta o canto da minha boca, não, não desejinho Safado, safado E se porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Pô, 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 amor, assim tu me complica Olhando no reverso, na superação da cama, que é metida, amor Pô, 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 amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Pô, 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 amor, assim tu me complica Olhando no reverso, na superação da cama, que é metida, amor Sucesso, Brasília Joga a mão pra cima e faz o L Palmeiras do Brasil Sucesso, Brasília Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô tomando uma aqui, na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo chugasco Sucesso! Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar no seu amor Sucesso, Brasília! Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje o tá mal e vamos embora Neto LX, ao vivo em Brasília E hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Sucesso, Brasília Tô tomando uma aqui, na mesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo chugasco Sucesso! Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar no seu amor Sucesso, Brasília! Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Hoje o tá mal e vamos embora Ao vivo em Brasília Neto LX Verão 2024, sucesso! Neto LX Ao vivo em Brasília Neto LX Show! Repertório atualizado 2024 do Gordinho Brasília Oh, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área No baile da Serra ela se destaca O de Juju na face ou a coste cortada Veio preparada No beco do meio Que ela começou a tocar vários proibidão E ela começou a jogar Vou mandar uma pra faixa que não dá pra recusar Oh, Rosa O de Juju na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Vai me fazer esse favor O de Juju na língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca O de Juju na face ou a la coste cortada Sucesso Brasília Neto LX Icaroçã, vai! Oh, que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Oh, no bailão da serra Que ela se destaca Oh, de Juju na face ou a la coste cortada Veio preparada No beco do meio Ela começou a tocar Vai nos proibidão Ela começou a jogar Vou mandar uma pra faixa que não dá pra recusar Atenção! Tato, Rosa, língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Cortou, Rosa, língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o gás na língua, amor Sucesso Brasília Tiro o pé do chão Foi! Dizem com a boquinha moça Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o wild na língua Neto LX, ao vivo em Brasília Icaro Xã, vamos aí! Neto LX LX, espera Léo Bahia, o bancadão swingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação aí Alô, GKCDs, portal da divulgação oficial E pelo que os caminhos de divulgação Simbora sim, vem! Meu amor, hoje estou aqui Pra te falar do meu sentimento Eu só sei que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão São cinco da manhã e eu estou aqui Ainda acordado só pensando em ti Porque você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não seca não Às vezes um deserto onde eu estou Areia, movedição em um vulcão Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pração Atenção Brasília, tira o pé do chão Então toma, 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 toma Então toma, 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 toma Embolaê, brisaê Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No passe, no passe Vem, vem, vem em mim Atenção Brasília, tira o pé do chão Tira o pé do chão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Então toma, toma, toma Neto LX, joga a mão pra cima e faz o L Faz o X, faz o L Faz o X, faz o L Faz o X, é o vivo em Brasília Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sua marquinha de biquíni tá maior pra céu Atenção Brasília, tiro o pé do chupetão Toma, 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 toma Toma, toma, toma Então Então, toma, 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 toma Embolaê, brisaê, que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No passinho, no passinho, vem, 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 vem em mim Vem que hoje eu tô facinho, atenção Brasília, vai Então, toma, 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 toma Toma, 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 toma Então, toma, 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 eu tiro o pé no chão Depare de chance Toma, toma Sucesso verão 2024, é pra vocês